Olá, seriadores! Tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre os oito episódios que a gente já assistiu dessa temporada de Doom at Your Service. Eu falo a temporada porque eu acho que não deve ter mais de uma temporada, mas se tiver já fica dito. Se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, eu deixei a apresentação dessa série aqui no canal e eu super recomendo, vou deixar linkado no card aqui em cima pra você poder ir lá conferir. Esse é um drama, e é um drama de fantasia, onde a protagonista tem 100 dias de vida e ela acaba se envolvendo com a desgraça. Sim, a desgraça é um homem, e ele aparece na vida dela nesse momento porque ela faz um desejo, ele gosta do desejo dela e ele resolve atender o desejo dela. Só que quando ele chega lá, as coisas dão uma complicadinha e ele acaba se envolvendo com ela mais do que ele gostaria. Enfim, vocês já devem estar imaginando que eu tô surtando com essa série, porque honestamente, gente, eu sabia que eu tava amarrando meu burro num lugar que ia me dar dor de cabeça, mas eu tô tão feliz. Então a gente vai conversar sobre o que aconteceu até aqui, e eu não tenho grandes teorias a respeito dessa história, mas tem alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês, pra eu entender se vocês compartilham da mesma opinião que eu. Então se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, aproveita pra deixar o seu joinha nesse vídeo, aproveita pra se inscrever no canal. Se você quiser mais dicas de Dorama, eu vou deixar a playlist com todos os meus vídeos de dicas de Dorama aqui em cima. E conheça o resto do canal, porque eu tenho certeza que vai ter um vídeo aqui muito especial esperando por você. Mas é isso, gente. O que a gente viu até agora é que a protagonista, Tak Dong-kyang, ela vai morrer em 100 dias, porque ela tá com um tumor no cérebro, que na verdade eu acho que são vários tumores, enfim. E ela fez um trato com a desgraça, pra que ela não sentisse dor durante esses 100 dias, pra que ela tivesse uma vida mais tranquila, e conseguisse lidar com as coisas até o fatídico dia chegar. Só que esse trato tá amarrado com um contrato entre eles, que faz com que, antes dela morrer, ela tenha que fazer um pedido pra ele, que é pedir a ruína do mundo. E se ela quebrar esse contrato, a pessoa que ela mais ama vai acabar morrendo. No começo, a pessoa que ela mais ama é o irmão dela, porque basicamente a vida inteira dela foi ela e o irmão. Eles foram criados pela tia, porque ela perdeu os pais quando ela era muito jovem. Então, ela não quer que o irmão dela sofra, por conta da consequência do contrato que ela fez com a ruína. Então, ela decide que ela vai amar a desgraça, porque se ela amar a desgraça, ela pode quebrar esse contrato e ficar tranquila, porque ela não vai perder nada, né? É isso que ela imaginava. A gente já sabia que ia dar ruim esse plano. Ah, a gente já sabia que ia dar ruim esse plano. Além disso, além de descobrir que ela tinha apenas 100 dias de vida, ela acaba descobrindo que o namorado dela, com quem ela se relacionava há três meses, era casado. E estava prestes a ser pai, inclusive. E além disso, o trabalho dela é uma dor de cabeça atrás de dor de cabeça, porque ela é uma editora e ela lida com escritores. E ela tá tendo que sempre engolir muita coisa pra poder agradar os clientes da empresa que ela trabalha, enfim. E até então, a gente tava vendo ela tentando lidar com a vida dela o mais normal possível, continuar trabalhando, continuar fazendo as coisinhas do jeito dela. Só que chega lá no sétimo episódio e ela joga todas as favas. Ela acaba contando, finalmente, que ela está com os dias contados. E ela resolve não ficar mais engolindo sapo de ninguém. Ela fala, eu não vou ficar mais lidando com isso. Não tenho mais necessidade disso, de ficar tratando todo mundo de forma formal, de ficar tentando agradar as pessoas. E, afinal de contas, eu tô com os dias contados. Eu tenho que fazer o que é melhor pra mim nesses dias. Agora, até então, parecia que o relacionamento entre a desgraça e ela era um relacionamento que tinha acontecido pelo acontecimento, assim, pelo acaso da vida mesmo. Ela deu sorte de cruzar com ele no corredor do hospital. Só que a gente descobre que não é bem assim. A desgraça informa pra ela que ele está presente na vida dos seres humanos durante toda a vida dele. Todo mundo precisa passar por um momento de desgraça na vida pra poder evoluir, etc. Só que ela sempre teve algo muito especial que diferencia ela das outras pessoas. Pra começar, que ela sempre viu ele pela figura que ele realmente é. Ela sempre viu a verdadeira identidade dele, enquanto todo mundo que está ao redor nunca vê ele realmente pela sua verdadeira forma. Então, isso já diferencia bastante. Ela pensa de forma diferente dos seres humanos. A gente já viu ele falando isso pra ela, que ela pensa de forma semelhante a como ele também pensa. E isso é muito interessante, porque uma das coisas que faz ele odiar os seres humanos, não odiar, mas não ter empatia pelos seres humanos, é a forma egoísta como os seres humanos lidam com as situações. Então, ele fica testando as pessoas pra ver se elas agiriam de forma semelhante a Tak Dong-kyang, e ele percebe que ela é diferente nisso. Outra coisa também tem o fato de que ela não chora, né? A gente tem essa personagem que não chora. Ela já teve várias situações nos episódios até aqui, em que uma pessoa normal, uma personagem normal, já teria derramado litros e litros de lágrimas, mas ela não chora. E o momento que a gente quase vê ela chorando, quando finalmente parece que ela vai chorar, é quando ele leva ela pro mundo dele, e ele mostra pra ela o que acontece no mundo dele. Ele começa a andar, e as flores começam a murchar, e tudo começa a morrer, e ali ela enxerga no olhar dele o que isso causa nele. E é ali que ela vê que tudo isso que ele fala, que ele não tem empatia, que ele não sente que ele não é humano e blá blá blá, cai por terra, porque ali naquele momento ela vê a dor que causa nele trazer tanta ruína, assim. E ali naquele momento ela quase chora. O olho dela enche de lágrimas, mas ela não chega a chorar. E ela caminha até ele, e as flores renascem. É como se ela fosse uma possibilidade, uma nova possibilidade. O que é muito legal, porque a gente vê depois que a divindade, finalmente a plantinha da divindade começou a crescer, e quando a gente vê essa plantinha crescendo, ela justifica dizendo que aquela plantinha é uma possibilidade, por conta do relacionamento entre a desgraça e ela. O que me faz perguntar se as lágrimas da Tak Dong Kyung, elas não podem ser mais importantes nessa história do que a gente imagina. Eu acho que é bem evidente que eles estão deixando pra ela chorar, em um momento bem significativo, bem importante, e eu acho que as lágrimas dela podem mudar a história em algum momento. Eu devo confessar pra vocês que eu cheguei num ponto que eu não tô mais preocupada com o fim da série. Eu sei que a gente fica preocupado porque a chance dessa temporada não ter um final feliz é muito grande. Assim, feliz como a gente quer que seja, né? Com os dois vivos e vivendo feliz pra sempre, whatever. Só que eu acho que ela vai ser feliz de uma forma não esperada por quem tá assistindo. No último episódio, a divindade conversou com a Tak Dong Kyung, e depois disso a gente teve o papo entre a desgraça e a divindade, e a divindade falou que o sentimento da Dong Kyung com relação a ele é verdadeiro, ela realmente o ama, e que ela quer, dessa vez, ela quer estar errada. Então, assim, uma coisa que a gente precisa lembrar é que a divindade já sabe o que vai acontecer, porque a gente lida com o destino nessa história também. E o destino já colocou os dois, um no caminho do outro, há muito tempo. A começar que o dia do aniversário dele é o dia que os pais da Tak Dong Kyung faleceram, e é o dia que ela viu ele lá no funeral chorando pela morte da divindade que tinha morrido e tal. Então, tem muita coisa que liga os dois pra ser simplesmente uma coincidência. E a gente já viu a divindade falando que a divindade finge ser ignorante, mas ela não é ignorante. Ela já sabe os acontecimentos. E ela fala pra ele, eu espero que vocês estejam certos dessa vez, eu realmente espero que vocês estejam certos e que eu esteja errada. E ele fala, mas você sempre está certo. E ela fala, ok, falsa esperança ainda é uma esperança. Então, eu sinto que o destino dos dois já está traçado, não tem como mudar isso. No entanto, não significa que pode ser algo ruim, talvez não é apenas da forma como a gente vai querer que seja. Mas, eu meio que desisti de tentar esperar um final feliz dessa história, não porque eu já quero me programar, tipo, ah, eu não vou sofrer e tal, não é isso? É porque eu acho que essa é uma daquelas histórias que ela veio pra gente apreciar o processo. É engraçado porque eu falei isso de O Morro dos Ventos Vivantes no meu vídeo anterior, e é uma história que me remete muito isso, sabe? Da gente ter que acompanhar o que esses dois vão vivenciar nestes 100 dias de vida que a ataque Dong Kyung tem. É como se a gente só tivesse esse tempo. Se a gente só tivesse esse tempo, o que a gente ia fazer? A gente ia ficar pensando, tá, daqui 100 dias eu vou morrer, então eu só vou me preocupar com isso? Ou a gente ia tentar viver ao máximo esses 100 dias? Eu acho que essa é a proposta da série, a gente tentar viver ao máximo esses 100 dias, vendo o que vai sair dessa história desses dois. Mas eu não sei, o destino dos dois eu acredito que já tá traçado, e eu acredito que tem chance de ser um final feliz, mas eu não acho que vai ser um final feliz da forma como a gente gostaria que fosse. Outra coisa que eu gostei bastante, e que reforça pra mim que a relação entre ela e a desgraça é uma relação que já tava meio que programada e destinada, é o fato de que na noite que ele vai conceder a ela o desejo, ele chega na casa dela às 3h33 da manhã. E esse número dentro da espiritualidade, ele significa a conexão do ser humano com a Santíssima Trindade. E é como se você estivesse recebendo um aviso divino de que você está sendo abençoado, e de que tem uma divindade olhando e cuidando de você. Não acho que eles tenham escolhido esse número sem querer. Eu sei que às vezes fica meio confuso a relação da divindade com a desgraça, parece que a divindade fica tentando estragar o relacionamento entre os dois, entre a desgraça e a Tak-Tung-Kang, mas eu imagino que, como eu mencionei pra vocês, a divindade já sabe o que vai acontecer, e ela já sabe o que ela precisa fazer pra fazer as coisas funcionarem. E eu sinto que quando parece que ela tá tentando tirar a atenção da desgraça da Tak-Tung-Kang, ela tá, na verdade, dando um jeito dele ficar cada vez mais próximo. Tanto que ela fala, o amor, pra se fortalecer, precisa enfrentar várias dificuldades. E ela coloca várias questões na cabeça da desgraça, e vários obstáculos entre os dois, né? E eu acho isso muito legal, porque depois a gente tem a conversa entre a desgraça e a Tak-Tung-Kang, que ele fala, tudo de ruim que aconteceu na sua vida foi culpa minha, e ela responde, mas tudo de bom que aconteceu na minha vida também foi graças a você. A sua ação, ela deriva a outra ação, que é algo bom, entende? Então, ai, eles são muito perfeitos um pro outro. E eu tô amando que a série, ela tá com zero preguiça em dar pra gente momentos icônicos. A gente já teve o primeiro beijo dos dois, a gente já teve outro beijo dele interrompendo o desejo dela, porque ela ia fazer o desejo que ele não quer atender, ele não pode nem considerar a possibilidade das pessoas esquecerem da existência dela, então ele interrompe ela. A gente já teve um momento em que ele defende ela, que ele dá o assento do metrô pra ela. A gente já teve vários momentos icônicos. Então a série não tá economizando nesses momentos fofos, tem vários que eu amo. Acho que uma das minhas cenas favoritas é a cena que eles estão andando pra frente, e todo mundo tá andando de costas, tá andando pra trás. Gente, que cena maravilhosa. Ele chamando o irmão dela de cunhado, tudo pra mim, essa relação dos dois. Aliás, o irmão dela é um dos meus personagens favoritos dentro da trama, gostei muito da relação entre ele e a Nadina. Eu acho que ele é um garoto mega esperto, e ainda temos a Nadina com o trio, né? Porque agora, finalmente, a gente vai ver o que vai sair disso daí, porque o Sr. Chá tava na casa dela, o outro chegou, tocou a campainha, e ela tá com os dois lá, e ela não sabe exatamente o que vai fazer. E pior do que isso, só o Sr. Chá sabe, né? Que ele conhece as duas partes envolvidas do rolê. Nenhum dos outros dois sabe, hein? Quero ver o que vai sair disso daí. Então assim, eu tô aproveitando cada minuto dessa série. Cada minuto. Eu acho que todos os episódios até agora foram icônicos. Tivemos cenas maravilhosas. A cena em que os dois estão juntos é maravilhosa. A cena em que os dois estão separados é incrível. A cena em que ele vai até a casa dela, só pra pegar na mão dela, e ainda coloca o travesseiro embaixo da cabeça dela, foi lindo. Eu sei que, eu já li algumas críticas falando, ah, eu não gosto como ela se desespera pra ter a atenção dele. Eu não vejo assim, sabe? Tipo, de novo, eu vejo que são dois personagens que já estão interligados, e que um precisa do outro de alguma forma. Eu acho que, assim como ele tem uma missão na vida dela, ela também tem uma missão na vida dele. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha nele, e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo, e tchau!